É com muita alegria que nós da TV Pai Eterno temos a oportunidade de conversar com o bispo redentorista Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos que veio direto de Piauí para estar conosco aqui em Goiás na capital da fé Trindade Dom Francisco seja bem vindo e obrigado por receber o nosso convite Eu que agradeço a Deus primeiramente a oportunidade de estar aqui em Trindade porque aqui é um lugar santuário do Brasil quantos brasileiros vêm aqui, quantos devotos e quanta gente do Nordeste vêm para Trindade Eu acredito que cada semana tem alguém em caravana do Nordeste porque eu já percebi de lá que as pessoas vêm para cá e vêm com muita devoção pedir uma graça, pedir uma benção ao Divino Pai Eterno Então é hoje, neste dia, que eu que peço a Deus a graça e também agradeço a oportunidade de estar aqui em Trindade Que bom! Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história para os nossos telespectadores da TV Pai Eterno do Brasil todo O senhor nasceu na Paraíba, é isso? Eu sou paraibano, minha adolescência e início de juventude foi na Paraíba depois entrei no seminário com 18 anos e depois morei em algumas cidades fiz toda a minha formação fora, do Nordeste inclusive e só voltei no início do ano 2000 quando já estava marcada a ordenação diaconal e também o sacerdócio e fui ordenado no dia 22 de julho na Paraíba porque eu senti que o povo que me acompanhou, que rezou por mim teria dificuldade de se deslocar para outras cidades então eu quis me ordenar na Paraíba mas todo o meu apostolado, quanto missionário redentorista, se dá em Pernambuco então eu morei mais tempo em Pernambuco do que na Paraíba eu sou paraibano, mas culturalmente tenho muitas características de Pernambuco muito tempo lá, né? muito tempo, muito tempo, mais de 20 anos em Pernambuco até quando fui nomeado bispo no dia 6 de junho de 2017 eu fui nomeado bispo e foi divulgada no dia 21 de junho de 2017 e depois fui morar no Piauí estou lá desde o dia 30 de setembro também do mesmo ano, 2017 então desde 2017 no Piauí conte para a gente como é esse trabalho de evangelização lá na sua região olha, toda a igreja hoje é desafiada diante da realidade para aprimorar a sua ação evangelizadora os bispos do Brasil, a CNBB estão muito atentos à realidade do povo também à religiosidade do povo por isso que a CNBB oferece hoje a iniciação à vida cristã não mais formar para o sacramento e sim formar para o discipulado de Jesus esse é um grande desafio e acredito que tanto aqui em Goiás quanto no Piauí os desafios na realidade são os mesmos a igreja tem que estar mais próxima conhecer mais as pessoas se inteirar da vida delas e como diz o Papa Francisco com muita proximidade tentar estar presente para amenizar tanto o sofrimento das pessoas quanto dizer que as pessoas podem ter uma vida nova a partir da fé a partir do evangelho acredito sem dúvida nenhuma é verdade agora vamos falar um pouquinho da sua vinda aqui para Goiás para a capital da fé, Trindade como é que foi receber esse convite? para mim me alegrou muito porque eu sou redentorista agora bispo redentorista mas o bispo recebe uma diocese a igreja confiar o bispo diocesano na diocese e a partir daí o bispo tem que chegando na diocese conhecer num prazo muito curto todos os seus padres depois conhecer toda a realidade conhecer as paróquias e a partir daí montar o governo diocesano o bispo, claro, ele governa a diocese administra a diocese ele zela pela santidade da diocese mas o bispo não trabalha sozinho o bispo tem dois conselhos importantíssimos na igreja diocesana o primeiro conselho é o conselho presbiteral que esse conselho tem a função de ver a realidade pastoral e com o bispo apontar caminhos e o colégio presbiteral o conselho presbiteral é aquele que mais perto do bispo o colégio de consultores que resolve as questões mais desafiantes daquela realidade tanto da diocese quanto do clero quer dizer, não tem como fazer isso sozinho mas o que eu digo com isso é que a gente se distancia da congregação porque, claro, agora é uma nova missão é uma nova tarefa nós não temos mais nenhuma ligação com a missão da congregação com a evangelização da congregação então vir a Goiás é voltar à fonte eu vejo isso e qual a importância dessa missa específica celebrada pelo senhor? a missa será do diaconato de dois religiosos, dois redentoristas o Frater Auro e o Frater Gildemar depois do processo de formação já feito e aprovados pelos formadores também aprovados pelo governo da província de Goiás eles pedem o diaconato e a igreja permite que eles sejam ordenados diáconos confiando naquilo que está sendo apresentado então, eles serão ordenados diáconos estarão a serviço da igreja o diaconato, ele é o último passo ministerial para aquele que deseja ser sacerdote o que é o diaconato? o diaconato é o serviço quem se ordena diácono está dizendo eu estou disposto a servir e a gente percebe que a diaconia, de fato, é um serviço aos irmãos quem exerceu por excelência o diaconato é o próprio Jesus Cristo tudo em Jesus é em vista do outro o maior exemplo é o maior exemplo Jesus trabalha em vista dos pobres dos doentes, dos estrangeiros das mulheres, das crianças Jesus está sempre a serviço Jesus é o modelo do diácono é aquele que se coloca a serviço e o ápice, o ponto alto do diaconato de Jesus Cristo é o lava-pés Jesus Cristo, naquela quinta-feira antes da sexta-feira santa que nós estamos já chegando, semana santa Jesus, numa sala com seus apóstolos pega a toalha diz o evangelho coloca na cintura põe água na bacia e lava os pés dos discípulos e dentre eles São Pedro reage não pede desobediência São Pedro reage porque São Pedro reconhece ele é um mestre como é que ele vai banhar os meus pés? essa função é daqueles que servem daqueles que são escravos a Jesus Cristo diz a Pedro se eu não lavar os seus pés você não tem parte comigo aí São Pedro percebe que essa é a chance dele abraçar definitivamente a Jesus Cristo e o discipulado de Jesus e São Pedro diz que não sejam lavados apenas os pés mas também todo o corpo desde a cabeça quer dizer esse exemplo é para dizer que Jesus Cristo é aquele que é o diácono modelo é o exemplo de diácono é aquele que baixa-se para servir então os diáconos Auro e Gildemar da mesma forma eles estão dizendo nós estamos prontos para servir e a igreja católica e a província de Goiás vendo a disponibilidade diz a eles agora aqui está o serviço então esse é o sentido da celebração a igreja confirma o desejo do coração deles Dom Francisco fala para a gente um pouquinho sobre a missão dos bispos redentoristas aqui no Brasil olha nossa missão está muito ligada a CNBB claro nós somos dez bispos redentoristas no Brasil agora não somos vamos assim dizer um grupo a parte não de forma nenhuma nós somos redentoristas temos um carisma temos um jeito de evangelizar mas nós estamos inseridos no colegiado da CNBB e ouvimos o que a conferência nos diz e dali nós trazemos para as nossas dioceses então toda a nossa ação pastoral toda a nossa ação missionária todo o nosso episcopado em comunhão total com a conferência nacional dos bispos do Brasil e a partir daí olhando a realidade do Brasil e a nossa realidade nós tentamos descobrir os caminhos para a evangelização agora é claro que existe uma proximidade entre nós por exemplo existe no zap um grupo dos bispos redentoristas nós nos comunicamos nós nos encontramos na assembleia e é sempre uma alegria porque quando o redentorista se encontra não há dúvida nenhuma se encontram os irmãos porque nós somos irmãos nós temos o mesmo pai na congregação que é Santo Afonso de Ligório nós temos o exemplo dos santos entre eles São Geraldo Magela então nós somos de fato unidos por este carisma então isto é muito forte entre nós o estar bem à vontade diante do outro um cooperar com o outro e eu sou bispo novo eu tenho menos de dois anos de bispo e já precisei ligar para bispos mais experientes inclusive redentoristas dizendo olha tem um assunto aqui tem uma decisão que eu tenho que tomar como é que eu faço e existe essa parceria existe essa parceria e essa parceria ela é muito saudável porque o bispo ele tem muitas funções na administração da diocese no cuidado total com a diocese no trato das questões difíceis e um bispo inexperiente fica bom como é que vai fazer isso então é bom contar com os irmãos mais experientes e já fiz isso algumas vezes inclusive buscando o apoio dos nossos irmãos bispos redentoristas e do dia 1º ao dia 10 de maio teremos a assembleia geral da conferência o senhor estará lá qual a expectativa para essa assembleia pois é uma grande expectativa porque a assembleia da conferência este ano é eletiva nós vamos os bispos do Brasil nós vamos eleger a nova presidência o novo secretariado e também todos os presidentes das comissões pastorais da CNBB então é uma assembleia muito importante mas também não por esta razão única ela é importante porque nós vamos também ter de Roma a aprovação dos novos estatutos da CNBB e também nós vamos discutir e apresentar para a igreja do Brasil as novas diretrizes pastorais para os próximos anos então veja é uma assembleia muito importante para a igreja do Brasil pelas diretrizes que vão ser apresentadas e também muito importante porque é uma assembleia eletiva daí vai sair a nova presidência e as novas coordenações das pastorais e a TV Pai Eterno estará lá acompanhando tudo é, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma cobertura para o Brasil inteiro certo Dom Francisco gostaria de agradecer muito a sua participação aqui conosco e fazer um pedido também para que o senhor deixasse uma mensagem de fé para os nossos telespectadores pode ser? sem dúvida sem dúvida nós temos a partir da da TV com a TV uma grande oportunidade de levar a palavra de Deus de evangelizar pelos novos meios né de comunicação entre eles um meio tradicional mas porém muito eficiente que é a TV então desejo a todos que me veem que estão nos acompanhando é um bom termo de quaresma nós estamos terminando a quaresma né e a quaresma tem três pilares importantes a caridade a penitência e e o jejum né são formas de alcançar a meta da quaresma que é a santificação que é a santidade então desejo a todos que continuem firmes perseverantes neste caminho a quaresma é uma travessia do nosso coração humano para o coração de Deus a santidade de Deus que ela pode ser alcançada com gestos de fato de caridade de penitência e já vislumbrar o tempo da Páscoa também chegará daqui a pouco o domingo da Páscoa o domingo da Ressurreição e nós sempre celebramos porque de fato acreditamos isto é importante a Ressurreição é tempo novo tempo novo então que a Ressurreição não seja apenas uma data celebrada mas seja uma experiência do coração que se renova que traz muita esperança para todos é certo muito obrigada e a você que acompanha a TV Pai Eterno o nosso muito obrigada também e até a próxima